olá pessoal bem vindo mais um vídeo nosso canal falar um pouco sobre a rama de mandioca alimentação animal pessoal aqui da mandioca mansa a folha dela é rica em proteína e o caule dela rama tem bastante minerais também vai ter um teor de proteína pouquinho de carboidrato mas a maior parte da proteína está na folha então os ramos finos eu aproveito aqui para triturar para as galinhas os maiores os mais grossos aqui eu faço replantio aumentar a área de produção de mandioca a mandioca dá para ser aproveitada inteira até a partir mais grossa para ser passado na uma picadeira morrer que as galinhas comem e essa dica é bem legal para ter uma ideia isso aqui a folha de mandioca dá para ser secada e fazer farinha dela para alimentação humana esse era o antigo fortificante do povo antigo aqui do sul de minas o pessoal comia farinha de folha de mandioca era antes do biotônico fontura dava aquela força extra principalmente para as crianças que tinham anemia ela é muito nutritiva vai usar não entrar em substituição da parte proteica da ração vou passar um pouco na picadeira vou só para vocês e aí e aí e aí e aí Esse vai ser o resultado da moagem da folha com caule. Aqui eu moei só um pouquinho para mostrar, minha picadeira está onde eu moei um pouco de margaridão também para elas antes, mas vamos lá mostrar para vocês. A galinhada gosta bastante e é bem proteico para elas. Pessoal, gostou, dá um like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Tamo junto, fica a dica aí da rama e da folha de mandioca, uma alternativa proteica para os animais. Aqui eu uso a tal da mandioca mansa, em outros estados vai ter outro nome, que é aquela de mesa que a gente chama. Valeu! Tchau! Tchau!